A ensolarada sexta-feira da Academia de Futebol contrasta com o cinzento 2017 do Palmeiras. A expectativa por títulos gerada nos torcedores pelas conquistas nacionais de 2015 e 2016 foi frustrada. Mas a palavra não define o que foi o ano do clube, de acordo com o Edu Dracena. Não, frustrante, eu acho que é uma palavra meio pesada. Lógico que gostaríamos de terminar com o título, ainda mais vindo em uma sequência boa de dois brasileiros seguidos. Poderíamos ter conseguido o terceiro, estávamos bem perto, mas eu acho que o mais importante é você acreditar no trabalho. Acreditar também no próximo treinador. No ano de 2018, apenas Cuca sentou no banco de reservas do Palmeiras e tomou a iniciativa de conversar com a diretoria sobre a sua saída. No começo do ano, Eduardo Batista foi quem sentou no banco de reservas do clube e foi demitido, veja bem, podendo até perder o último jogo da primeira fase da Copa Libertadores da América dentro do Allianz Parque, que se classificaria para a fase de mata-mata da competição. Bom, caso mais recente, Alberto Valentim também sentou no banco de reservas do Palmeiras. E depois de somente oito jogos comandando a equipe, foi comunicado de que não seria o técnico em 2018. Agora, Edu Dracena pede paciência para a diretoria com o novo nome, Roger Machado, que vai sentar nesse banco de reservas. O que a gente espera é que ele possa ter tranquilidade, as pessoas terem paciência e acreditar no trabalho que ele possa estar aqui exercendo junto com a gente. Então, eu acho que a gente não pode ter o imediatismo, logo em sequer, ter resultado logo. Então, acho que as pessoas que estão comandando, nós jogadores, temos que abraçar essa ideia e seguir em frente até os nossos objetivos serem alcançados. O Palmeiras treina pensando nos dois últimos confrontos do ano contra a Botafogo e Atlético Paranaense. Pensando também em mostrar o que tem de melhor para Roger Machado. Eu acho que vai ser bom que já definiu, de repente, o que vai ser o treinador, o que vai ser o Roger. Ele vai ter esses dois jogos para ele estar seguindo a equipe e vendo as características dos jogadores, para que ele possa, já no que vem, já dar um passo à frente, principalmente, como eu falei, a gente tem pouco tempo na pré-temporada, no que vem, para a gente já sair na frente dos outros times. 2018 é logo ali. O treinamento forte para os últimos dois jogos já pode estar valendo uma vaga no time titular e o sonho de conquistar o que não veio em 2017. Se eu for forte, a gente vai ser goleado. Então, é isso que a gente preza e que a gente acredita que possa estar o ano que vem aqui, quem sabe com os títulos, que esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu.